E aí galerinha, aqui é o Rumble Clips trazendo mais um reete pra você Lembrando a galerinha que esse vídeo que tá sendo postado aqui no canal Tá sendo postado no canal Rumble Clips e Gage Stream, entendeu? Quando você vê um vídeo parecido com esse daqui, é porque é ou o canal principal ou o canal secundário Lembrando a galera que depois do reete não esquece de deixar aquele likezão galerinha Pra fortalecer o canal do Rumble, beleza? Então, sem enrolação, bora pro reete? Bora lá? Vem, Sam! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui mais uma vez, eu e a Kelly pra mais um reete E aí o reete é do bem 10 mil É isso aí galerinha, esse bem 10 mil mesmo, então bora pro reete Produção, reete na tela Eita, mas esse ep aí é do papiro da batata, então vai ser bom É isso aí Aquela lenda que roda o universo Quase todo o universo Haverá uma esperança Contando o poder do pulso Contando pra salvar o mundo Ele já agia desde a sua infância Lembra daquela história Que o garoto achou o relógio Em uma floresta E com esse poder Ele podia proteger Muito mais do que só a terra O garoto evoluiu O tempo passou E não mais queria Só o homem de três O relógio surgiu Só o tempo te ajudou Agora aliens vão fundir Com o biome de três Quase enorme o sal Vou fazer o que quiser Mas minha força Leva tudo pro chão Então todo o poder Posso acabar com vocês Vocês já eram fortes Imagina a fusão Se tem algum motivo Pra atender Pega a cabeça E nunca se esqueça O medo Só te destrói Pois dentro de todo mundo Tem um herói Nossa galerinha O Ben 10 Ele evoluiu demais E antes era só Dez montes Tá, goleiro? Dez mil montes Galera Galera que assistiu aí Ben 10 aí As antiga Coloca aí nos comentários Qual que assim Eu assisti Ben 10 Na minha infância Você assistiu Ben 10 Os Keori Sam O meu tempo não é do Ben 10 O meu tempo é do Naruto E lá no submundo Eu assisti muito Ben 10 Joguei Ben 10 Joguei Ben 10 Você Eu sei que você É do tempo do Naruto Naruto é o que Dez mil e dezessete Ben 10 É mais antigo Lembro muito bem Que eu assistia Com o Papyrus E a Turiel O desenho de Picapau Ben 10 O Sam, ele tem um embracelhente que pode transformar em 10 mil alienígenas É isso mesmo, quebra, antes era só 10, agora é 10 mil Eu aposto que ele não consegue usar nem a metade É verdade, quebra, é verdade Sim, 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 sim Dentro de você eu sei que tem um herói E a escuridão aparecer Acredite de você E vai ver que uma luz surgiu Porque se há um vilão Eu vou mandá-lo pro chão O mundo acredita Eu vou bendecir É isso aí, galerinha O vídeo acabou Até o próximo Riete, galerinha Papiros, batata O Rambo tem um recadinho aí pra vocês É isso aí, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau